Sergipe Space vs Cangaceiros Olá, o canal do Free Fire já chegou dando aquele salve, um salve, um salve aí, canal do Free Fire Eu vou compartilhar a live aqui, porque, mano, esse X-Clan vai ser muito top Se você não já é inscrito no canal do Sergipe Space, já se vai se inscrevendo aí, porque vai ser muito doido, mano Já vou compartilhar a live aqui, teitei, beleza, aí, lembra de mim? Um, dois? Hum, é a primeira sin que eu tô fazendo aqui, mano, então, eu não consigo, né? É, eu só vou fazer um ajuste aqui, beleza? E já volto É, eu só vou fazer um ajuste aqui, beleza? É, eu só vou fazer um ajuste aqui, beleza? É, eu só vou fazer um ajuste aqui, beleza? É, eu só vou fazer um ajuste aqui, beleza? É, eu só vou fazer um ajuste aqui, beleza? Mano, eu só tava fazendo ajuste, desculpa aí a demora de eu fazer esse ajuste Mas eu tinha que fazer, né, velho Porque eu não poderia deixar um bagulhinho ali Sem... Eu fiz um... Modifica uma coisa, beleza? Então, já vou mandar aquele salve aqui Pronto, já vou entrar no jogo, beleza? Já vou entrar no jogo aqui Só vou deixar aqui atualizado Beleza, eu vou lá entrar no free Uh, gente Tiago já chamou aqui? Entrei, entrei, entrei Ele me chamou, mas eu não tava um Tirei o chat Cadê? Tô esperando ele chamar agora Mano, vai se inscrever Vai seguindo lá O nosso Instagram Que tá aí na descrição, beleza? Vai coisando aí Vai chamando Vai seguindo lá Que lá você fica por dentro de todas as coisas Beleza? A transmissão tá excelente Beleza Tiago chamou Salve, já tô streamando aqui Eu não sei se dá pra se comunicar com eles Mas... Mesmo assim Vou deixar o mic ligado Tiago, não tô te ouvindo não, véi Fala alguma coisa aí Não tem como te ouvir Por causa da Tô ouvindo não, Tiago Tô ouvindo não Ixi Já vai seguindo o Instagram Que tá aí na descrição Tamo resolvendo seus bagulho aqui Essa é minha conta Beleza, galera Eu não tenho nem um mês De que a dessa conta aqui Ah, agora eu tô ouvindo Tô ouvindo, tô ouvindo Não É motivo Agora você tá Precisa esperar o quê? Os caras lá da Da outra guia Deixa eu ver aqui Fala alguma coisa Tiago, fala alguma coisa Eu não tô ouvindo não Não Tô ouvindo não Tô ouvindo não, Tiago O Tiago tá bugado, véi Ixi Agora Mano, eu acho que não tem como tirar esse bagulho aqui Deixa eu ver Opa, tem como minimizar, né, véi Então Caramba, véi Nem sabia que dá pra fazer isso aqui Beleza, então É gold, é gold, é gold Já fica mais menor aqui Pro poder jogar de boa Eita, véi Agora é feio mesmo, né, véi Também é que nós vamos Dar gol na parte, véi Ixi Gustavo Lima Vamos chegando E agora, véi Ferrou, véi E agora, véi Vixi Um, dois Aconteceu que Ele tá no disco Fazendo a contagem O que aconteceu Foi que Tá Ele não tá conseguindo falar Aqui Ele desenvolveu o grupo Depois eu pego o Dima de novo Tá fácil Chamou Relaxa Ele que começa a partir Vocês só esperam É verdade, verdade Coloca esse bagulho aqui Tá bugado No aviança Tendo não Dado sete balas Sai Depois ele sai do Discord E fala pelo Free Fire Beleza No aviança Mano, eu não posso usar o Discord Porque eu tô fazendo live Beleza Não tem como usar o Discord Fazendo live Ele tá Ele não tá sem voz, não Eu perguntei pra ele Se eu posso trocar a roupa Ai, esquece Será que cai? Será que cai? Vamos torcer Vamos torcer, família Obrigado por se inscrever aí No canal Ricardo Será que caiu? Desculpa Ai, meu Deus Proveu o ral da fama Será que caiu? Será que caiu? Meu Deus Será que caiu? Será que caiu? Não sei E agora, e agora? Caiu, será? Vocês estão me escutando aí? Caiu, 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 caiu Eita parceiro Eita parceiro Agora o bagulho vai começar Daquelas estaladas nos dedos, né? Eu vou fechar o mic aqui Uh, gol space Space domina Meu Deus Caiu, velho Caiu, velho Não sabia que ia cair direto assim, velho Pensar que nós ia tentar umas três vezes Tô escutando direito, não Caiu Tá escutando direito, mano? Já cai, já pula Ai, meu Deus Go space Tá legal Eu não tô escutando os caras, não, velho Eu vou tentar concentrar aqui, beleza? Ai, meu Deus Que central será que tá de boa, velho? Me esqueci de chamar De coisar meu drop, mas Go Tem um cara perto de mim Que eu escutei passo Vou dar uma recuada aqui Lá tem cara, ó Tem cara tentando rajar em mim, ó Tem um cara de carro aqui Peraí que eu vou tirar a cara Beleza Beleza, silenciador, beleza 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 Agora eu só quero acionar o Scar, beleza? Amigos Concentro, concentro Eu quero pensando lá na frente Vai tomar Ah, papo, mas tem nada não Valeu, valeu O que importa é ganhar O que importa é ganhar Não é quem matar mais O que importa é ganhar Se fosse quem matar mais Nós ia ganhar E se for quem ganhar Nós vamos ganhar Oxi Vai seguir no Instagram Que tá aí Na descrição Beleza O meu e o da guilda Ô, vocês tão me escutando aí No jogo? Tão? Acho que não tem família Como falar Tô tentando trocar isso aqui Queria ir a mesma Minha Scar, véi Tem cara aqui ainda, véi Parece que era botando a cara ali, véi 3 gel, 3 gel Lança, já tem lança na partida Tem lança, véi Mano, sério Eu pensava que eu ia morrer, véi Naquela hora que eu tava ali atrás, ó Era aqui mesmo Ou não Eu não me lembro o lugar que eu tava aqui Eu pensei que eu ia morrer, véi Eu falei Não, cê é louco Eu vou começar morrendo Na moral, né Tem cara lá atrás, véi Eu não vou pegar esse bipode Porque Prefiro quando é 2 Eu sei que o bipode é melhor, mas Já me acostumei com as coronhas Não uso o bipode Caraca, mano Nossa, se eu começasse morrendo Eu ia ficar, tipo Muito triste, véi Mano, eu quero Scar, véi Mas o que eu jogo mais Você joga Scar, véi É a minha preferida também, né Carregando espaço Carro 98 Eu jogo o fim no DAW Mas eu não vou usar não Opa Aí sim Aí sim Agora segura Bora marcar, véi Ah, mano É muito difícil, véi Eu marcar Nossa, véi Era Porque se Era Ficava mais fácil, né Era melhor nós marcar Aqui em central Tá safe Tá uma bela posição na safe Se já fechar Pra cima safe, véi Mano, eu queria saber Qual era a tag Da guilda deles Se Ô Ô Ô João Se 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 Manda aí Manda aí Se Se Alguém Souber, né Não manda merda Não Cadê o Danete Vim Ele jogar Meu Deus Dei Misclique Cadê Ficha 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 Misclique Desgraçado Ai meu Deus Vai seguindo o Instagram ai Tá na descrição Ai meu Deus Mano eu me esqueci Nossa como eu sou burro Boa noite Primeiramente boa noite Eu não tô acreditando que eu esqueci isso Nossa senhora Boa noite a todos que estão acompanhando aqui no canal Da CGP Space Não tô acreditando não Boa noite Desculpa Foi mal Eu vou dar loteada aqui Espero que não tenha cara Espero que não tenha cara Por favor Era pra trocar essa roupa Ver se skin Deixa o cara meio Sei lá Opa Valeu a pena eu vir aqui Beleza Mas essa janela é muito troll Não dá pra olhar pra ela Af Porque minha mensagem não tá saindo Quer dizer que já Saco Saco Olha lá Olha lá Os caras matando Os caras matando Eu queria saber Qual era a tag deles Eu sei que nós estamos jogando contra cangaceiros Só que eu queria saber qual é o nick deles Entendeu Olha pra safe Meu bom Que god Eu tô jogando sem nada Sem mapa tesouro Sem fogueira Mas suplementos Sem nada O senhor joga na humilda mesmo Já tem Acho que 16 minutos de partida Não Não tem não Isso tudo Você é louco Eita Famas O cara lá na frente Coletei 4 Machuquei já Olha lá o cara aí Botou gel Lucas bom pra cá Meu Deus AK-47 O cara botou na cara ali Ah Minha tem Não Calma que ele sabe Raja Dois morreram Dois morreram Dois morreram E agora Papai A mãe tá ligando com você Eles estão em número maior Eu acho né Vou pular aqui pra ver se eu Não consigo ver Valeu valeu pelo like Vai seguir no instagram Que tá na Não acertei um tiro Mentira Ah mano Meu Deus 447 véi Tem dois deles aqui É a S Ou é a guilda É a cangaceiros Certeza aí véi Certeza aí véi Eu tenho cara aqui Ah meu Deus do céu Eu vou véi Certeza é eles véi Ah certeza mano É eles Quer ver Nem não Ou é Sei lá véi Eu não sei quem é a guilda Eu só sei que é a cangaceiros né Elas aqui véi Não Nem todos eles são da mesma guilda Ah mano Nem eles não né Eles estão vivos ainda Tem que alguém entrar no discord lá Pra ver se eles estão vivos Nossa véi Eu pensava que era eles Quando eu vi dois roupas ninja Eu pensava que era eles já Ah filho Não Não Espera Espera Vou mandar o link do discord lá Aonde 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 Manda o link Manda o link Manda o link Onde é que ele tá véi Cadê Cadê Vai 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 Entra Depois eu boto tag Depois Depois Entrei Oi 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 Será que não tem como eu falar véi Eu tenho que botar o discord por outro aparelho Não tem como véi Por quê Porque eu não tenho casa Porque eu não tenho casa Agora véi Não tem como eu falar com eles Eu tenho que colocar o discord por outro aparelho Ouvindo eu tô Só não posso falar Eu acho né Ô tá dando Você tá me ouvindo Eu tô ouvindo Não tem como falar com eles Cadê 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 Não tem como véi Não tem como eu conectar outro discord por outro aparelho Ô véi Fala véi Nós tínhamos levado O mesmo alívio Se nós tivéssemos tudo junto Tem um squad inteiro contra dois caras só Não Não sério Se esse duo levar esse squad Eu não tô acreditando não Tom Me cabe pra WM E O duo ainda ganhou Não tô acreditando nisso A vera elislega Aki merda A vera elislega 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 Tem Tem não vai tem não Tem como conectar meu aparelho Ô tem não outro aparelho para conectar Puxa véi Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu? Será que é eu? A minha? É a minha? É mesmo, eles não estão me escutando. Ou vem a minha internet que é paia. Ganhamos, doido. Aê. Ganhamos ainda a partida, velho. Rapaz. Não vinha aceitando. Não vinha aceitando não. O dado sete belo foi placto, tu. Placto. Rapaz, tá acreditando não que não ganhamos ainda, velho. Caralho. Não, os caras daqui da Guilherme nem adicionei ainda. Vai puxar, vai puxar, puxa. Mano, comenta aí na live, velho. Vocês estão assistindo, velho. Vocês estão assistindo, velho. Comenta aí. Vixe, tá zoando. Vixe, tá zoando. Vixe, tá zoando. Comenta aí, galera, velho. Dezessete assistindo a live e ninguém comenta. Beleza. Caralho, velho. Vou compartilhar a live aqui de novo. Esse cara aqui. E aí, vai puxar. E aí, vai puxar. Oi, Pláctodum. Puxa, véi. Puxa. 1 a 0. Véi, Lucas, eu sei que você não é obrigado, né? Mas... Era só pra dar uma motivação, cara. Que agressão, véi. Caraca, véi. Cara, mostriçado. Não viu sentando na onda do chat de bela? Foi tá, tudum. Pláctodum. Pláctodum. Ela tá chupando. Puxa, 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 puxa. Rapaz, vocês aí sentados no sofá nem acompanhando o X-Clan, véi. Oi, oi. Se liga aqui nesse squad, oi. Olha, se liga aqui, oi. Se liga aqui, Nanã, nesse squad, oi. Oi, oi. Oi, oi. Esse squad aqui. É boladão. Vamos ganhar. É 3-0. É 3-0. É 3-0 em cima dessa cangaceira. É 3-0. É 3-0. Ganhou a primeira, já levamos. Vamos levar a segunda agora. Queria... Queria entrar na guia, mas sou o 3. Ô, mano. Tentar pegar pelo menos Dima 1. Pelo menos Dima 1 e depois... Você coita, véi. Dima 1 e... Você pega Dima 1 e... E passa no teste, só isso. Acho que nem precisa pegar Dima 1, véi. Ouro 3, mano. Ouro 3 não... Tem como... Tem como passar não, né, véi. Ouro 3. Valeu, GUTV. Seu mó. Puxa. Minha live não tá nem com o delay, véi. Caralho, porra aí, bosta. Ixi, arregaram. Ixi, arregaram. Exi, arregaram. Tá. Ó. E aí, gente. Vamos, vamos, na joga. Vamos, vamos, vamos. Uhum, uhum, uhum. Eu acho que a galera não tá nem escutando vocês, né? Tem que ser no mínimo de uma um. Verdade. Uhum, vou chamar os caras, vou chamar os caras. Ninguém chegou, Lucas Bomb. Eu tenho um fogueno infinito. Escaneiro infinito. Ximari. Oi, João. Oi, João. Fala. Vixi, a foto do João apareceu. Que sol, hein? Da gol. Ficou aí do discórdia, quer ver? Não. Aí não. Deixa eu chamar um cara aqui, vou ver. Deixa eu chamar um cara aqui. Não tem ninguém pra chamar mais, não? Aqui. God. Ô, João. Eu vi a mensagem aqui. Só vou jogar uma mensagem aqui com os caras, beleza? Ô. Só vou jogar uma... Uma partida aqui com os caras, beleza? Deixa eu tentar encerrar a live. Vamos jogar isso aqui. Isso aqui nós temos que dar um boia. Essa tem que dar boia pra live ficar bonita. Essa tem que dar boia. Já vai seguir no meu Instagram. E o Instagram da guilda que tá aí na descrição da live. Que eu só vou jogar essa daqui. A pouco eu já encerro a live. Ô, Gustavo, não vai ter mais não. Porque a internet dos caras tão ruim lá. E não vai ter mais não. Então, no caso, ganhamos. Vamos um a zero. Que eles morreram primeiro que nós. Então, é nós. Jogar um aqui com os caras. Um que tô, vai. Bora cair aqui na PEC, no meio da briga. Vamos na briga. Vamos aqui, vamos. Teve um que quitou, vai. Caraca. Salve, eu tava no teu squad. Olha aqui, o Lucas Bombe, meu filho. O Lucas Bombe foi o que saiu. Salve o Lucas, seu monstro. Vou jogar só mais essa, beleza. Eita, tem um cara aqui, velho. Ô, azar da peste. Ô, azar da peste, velho. Caí na mesma casa do cara, velho. Ô, meu Deus. Ô, azar da peste, velho. Fera, cai assim, velho. Acabou de dar conta que eu vou meia agora. Meu Deus. Ô, meu Deus. Eu não tô acreditando nisso. Vocês viram? Clipa, clipa. Meu Deus, clipa isso, velho. Clipa o que eu fiz agora. Clipa o que eu fiz agora. Mano do céu, velho. Quem tava na live é monstro, cara. Não, mano. Eu tava sem arma, velho. O cara tava de spaz, velho. Nossa, clipa, moleque. Clipa. Que que eu fiz agora? Ah, eu preciso ir aqui, velho, velho. Já tem morrido. Já tem ido pro ralo. Opa. Tomando tiro. E o Geek já tá finalizando ali. Caraca, mano. Preciso de uma arma, né, velho. Arma eu já tenho, né? Só preciso ir de longa distância. Então a P90 serve, no meu caso. E já vamos sentar na bala. Aqui, peguei uma pistola. Mas o Geek fez o Rapa, né, também? Deixa eu ver o chat. Meu Deus, cara. Que jogada, velho. Que jogada foi essa, velho. Clipa o que eu fiz agora, mano. Mano. Você tá doido demais, velho. Poxa. O cara ficou assim. Mano, não importa se ele tava com o pai de bote. Não importa. Mano, eu matei. Ele tava de Spice 12, velho. Até um lixo, um lixo. Que não serve pra nada. Me matava ali, velho. Meu Deus do céu. Vou ver. É uma comédia esses caras. Ainda bem que teve gente que viu, né? Ninguém ia acreditar. Mito! Mito! Meu Deus. Tem cara lá embaixo, hein? O Thiago tá rajando. Vou papar. Vou papar geral. Oxi. Subi em cima. Eita, uma mina. Uma mina aqui, uma mina aqui, olha. O cara foi esperto até, olha. Tem bala da R? Não tem bala da R. É sério isso? Vixi, M14. Me bosta, vou ver. Olha o cara lá. Oxi. Oxi. Ah, eles tão lá em cima. Tá, não tô ficando doido. Olha ele. É um squad. Tá difícil acertar a cabeça deles aqui, né? Deu bem um. Cabeça de um ali, ó. Deu bem outro. Ruxa, 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 ruxa. Ah, mano. É por isso que é ruim jogar sem cal, véi. Ruxa, pelo amor de Deus, que eu derrubei dois. Ruxa, bem. Olha a bamba, moço. Tem, 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 tem. Já derrubei um. Olha a anta. Olha a outra anta. Me derrubou na granada. Ah, véi. Que cara... Ah, não, véi. Ah, não, cara. Véi, tu é mó chato, véi. Me finalizou. Ah, não tô acreditando, véi. Ah, que chato. Mirda, véi. Bom, aqui eu vou pra mim, né, véi. Vou terminar aqui essa partida aqui. Vou expectar os caras aqui. E o Thiago, vou narrar a partida. Vou narrar a partida. Eu acho que os caras nem mataram, véi. O outro lá. Narrar a partida. Vou narrar o... O Gui que tá com mais HP. Cê tá doido. O cara me finalizou. Que cara chato. E o do... Da SSE. Fica que... Bora, emote. Fica jogando com eles. Beleza. Encerra a live agora, mas... Bora, bora, bora. Vai, bora. Só encerra a live porque... O João pediu, né? Mas... Bora, bora continuar. Mano, mais clipa demais, véi. Não tô acreditando, véi. Como é que... Como demônio eu fiz aquela kill lá, véi. Rapaz. Vixe. O velho rabugento. Cala a boca. Ui, o velho rabugento já vai pra vala. Já finaliza aqui o... Vixe, o Thiago errou que sabe. Vivo, véi. Streamer, véi. Uma live. Você não sabe qual é a live, não? Não. E tá tendo trocação aqui. Você é o que, o narrador? Não. Eu morri, né? Gay. Passa o setor. Tô narrando agora, já que eu morri, né? E o Thiago e a papá geral, hein, Gui. O Thiago e a papá geral, véi. Você viu, você viu? Quem viu, quem viu? Caraca, eu acho que o Gui ia ficar muito puto, véi. Ah, eu deixo o chat aberto. Beleza, deixa o chat aberto. É. Hashtag Sergipe. Aqui é tudo Sergipe, parceiro. Aqui é tudo Sergipe. Vixe, eu fechei o chat de novo. Não, o chat tá aberto. O chat tá aberto, o chat tá aberto. Vai desaparecer porque não tem ninguém comentando, né? Ou vai ficar aí? Ei, próxima partida me chama. Beleza. Já que o Lucas quitou. Lucas safadão, véi. Quitou da partida. Ô, véi. Eu vou tomar uma água aqui, beleza? Olha, o cara me pediu pra ajudar ele a pegar a Dima. Beleza, pode tomar um dia eu entro nessa guilda. Caralho, eu pintei demais da WM no teste. Eu vou beber água aqui. Foi plástico, plástico. Eu vou pegar um mochilho de squad. Eu vou pegar um mochilho de squad. Eu vou pegar um mochilho de squad. Foi mal, foi nesse rosto. Emotivo, eu assiço. Eu não tava fazendo carência de um mochilho de squad. De squad, viu? Eu disse pra ela aqui. Olha, a gente me olha. Eu acho que eu enxei pra ver. Eu acho que eu enxei comigo. Sai daí, Doshi. Eu jogo muito mais do que você antes. Você quer vencer ou não é o seu? Ah, eu tô escondendo. Parceiro, o que volga é meu ranking. É meu ranking. Eu não jogo comigo, não. Você joga. Você joga, não adianta. É. Pegue, mestre. Pegue, mestre. Eu tô dizendo que dá pra pegar a mesa sem se esconder, viu, véi. É impossível. Eu tenho que pegar outro aparelho, né? Eu tenho, véi. É só pegar o do meu irmão. Só que aqui eu não tô em casa, véi. Tá excelente, mano. É porque a minha internet é muito rápida. Bom, essa partida vai ser difícil. Quase que tem. Olha, se eu tivesse vivi assim, mó top, né, véi? Tem, pichotinho. Caralho, calabonga, véi. Vai. Então, melhor ainda, filho. O quê? Camper. Camper. Ah. Guaritinha. Guaritinha. Tá. Não, não. Eu peguei Dima. Eu peguei Dima. Você tem que pegar Dima e depois você tem que falar comigo, véi. Eu peguei Dima e depois você tem que falar comigo, véi. Eu peguei Dima e depois você tem que falar comigo, véi. Eu peguei Dima e depois você tem que falar comigo, véi. Sai daí, Dojo. Você é maluco. Ô, por favor, libera uma vaga Na guilda, por favor Tá liberado, velho Tem muitas vagas, eu acho, né Ixi, o Zé Carril Show, já vai morrer Bora ver quem fica com a kill Eu acho que foi o Thiago, né Claro Mico do cara era sem sinal Bye, bye Cala a boca, platilha 4 Eu peguei Dima, o importante é isso Eu desci pra jogar o X-Clan Pra ficar mais fácil Pra ficar mais fácil Pra ir na partida Eu desci porque eu quero Porque eu tenho capacidade De chegar na liga qualquer Abceita a Dima 1 Leva o 52 Peguei Dima 2 Mas desci por conta do X-Clan Qual é, Jones? Ixi, a live tá bombando, hein Tô trampando Salva aí pros amigos Seu trabalho aí Não sei de quem você trabalha Leva aí Mas não salva aí Se você não tava Se não tava aí com você Se não tava aí com você Beleza, mano Beleza Você entende a mensagem Essa é boia, velho Essa é boia Caguei se for boia Eu chamo de boia Caguei Tem que fazer o teste, Ricardo É verdade Tem que fazer o teste Fiz hoje Já entrei na guilda hoje Já tô streamando Uma stream hoje Meu Deus Tudo isso aí um dia Tem que pegar Dima 1 ainda hoje Pegar eu já peguei, né Mas desci Como que é o teste? O teste é você falar com o João Que ele mandou o número aí em cima Você chama ele no PV O João Explica tudo aí João Eu não estou jogando tudo Nas suas costas Pra deixar bem claro Essa é boia, velho Essa é boia, velho Não tem Já tá confirmado Isso é boia Não, não ri não Porque Nossa Tem um cara de MP4 40 God, God Junto é God, BR Foi só um tiro, velho Não Gasta de anal Ou foi correto? Não sei se foi correto Finaliza esse bosta aí Que tá no chão Não sei se é necessário, mas Toda segurança é pouca, né Eita, tomou, tomou, tomou Tem lá que o Thiago Vixe, é noob Caralho que tava Essa é boia, velho X-DU X-DU agora Certeza que é a X-DU 6, 6 6 barra 6 Um vai terminar com 7 Ou o cara vai morrer pro gajo Era, pô Ele e Franquinha não dava pra salvar É verdade Não, tem um cara na pedra, Thiago Tem um cara na pedra Eu vi um cara na pedra É assim, eu sou narrador Eu vou jogar, né, velho Mas eu tô narrando Enquanto eu morri, né Bem, é impressão Me ouvir um cara na pedra, velho Parece que tem um cara na pedra Lá no lado esquerdo Ganhamos, já Já foi o X-Clan, já Ganhamos Olha lá o cara Ninguém te responde Porque não dá pra se comunicar, né, velho Tem, ele tá cheirando É lança O cara na árvore Eita Mito Olha o cara rilando Pule a tira O cara tava rilando Olha o lança Capa Capa Monstro Capa Monstro Monstro Thiago Monstro Caralho, joga muito E é boia, meu parceiro Aqui é a SSE Agora o esquadro vai ser eu, João Gui e Thiago Esse é a SSE Deep Space Sai, sai Nem fala esse nome aqui Já pode começar Eu nem sei se é, velho Se esse Rian é da guilda Ixi Ixi Que merda é essa aqui E lagou, foi? Ah, comecei Caguei Eu não havia sentado na onda Falou como pro Samuel Falei nada não Eu só saí Porque eu tenho moral naquela merda Uma hora e três minutos Tem mestre na sala Olha lá que tá dor Olha lá que tá docinho Ó mestre, ó mestre Aqui, ó Parceiro Isso aqui Isso aqui, ó Olha, olha Aquilo ali em cima Oi Aquilo lá, velho Aquilo lá, é fazer, ó Aqui, ó Andrinho nunca jogou, velho Com mestre Você Nunca caindo a partida de um mestre Não é me gabando, velho Mas os cara quer Quer comediar Aquela guilda não Não era não, velho A VK não é uma merda, não Tô falando que eu tenho moral naquela merda E eu que vou passar cal Bora bem mazaca de strip Ah, foi aquele caíca ali Que mandou mensagem Oxi, eu tô me moscando, velho Vira essa marcação Vira a marcação Vão cair Esse aqui, ô Meu Deus do céu Eu não tô acreditando não Que aquele cara lá me finalizou Foi mal cagado, velho Um sapec zu aí, velho Ele tá jogando, velho Como é que ele vai ter esse modelo jogando Relaxa o Relaxa o Ó lá, ó lá Ó, ó, ó O que é esse S.E. aí, ó Isso aqui que é S.E. É Mal cai Mas que aí já voltou, mano Ó, ó Vai cair já Vai cair já Ó, já derrubei dois, ó Isso aqui que é S.E. aí Ó Ó, ó Vai segurando Ó o cara aqui, ó Bota a cara Seu lixo Sobe capa Caiu Derrubei três do Squedit Um já foi pra vala E pegou esse MG Ó, ó Nossa Senhora, velho Eu derrubei dois ali em cima, velho Ó lá E matei Rapaz Fino Quase papei Quase papei Isso S.E.S.S.E. Domina Spaz Mas eu vou jogar de MP4 Que cara de carro Vixe, eu tô com a arruma errada, velho Tomou capa Ai moça, eu não xingo Eu não xingo jogando AK98 Vocês vão ver eu imitar agora Cadê? Cadê? Me dá carro, me dá carro Ó, agora vocês vão ver eu imitar Ó Ó Segura Põe segurando agora Nossa, mano É muito top meu celular, velho Meu celular aguenta um stream, velho Jogando O meu antigo não aguentava, velho Sério Fala real aqui pra vocês O celular era muito fraco, velho Eu fazia várias mitagens, velho Jogando Não sei como eu conseguia, mas Mas costumei jogando nele, velho Aquele celular que eu tinha Até o Exu sabe, velho Se ele tiver aí na live ainda Que ele é o meu amigo Aí, mano Era muito lag, velho Eu suportava muito lag Passava muita raiva Naquele celular que eu tinha, velho Agora olha só, velho Antes eu não conseguia gravar um vídeo Olha só como roda Meu Free Fire na live Olha só pra isso Tô surpreendido, velho Caralho, velho Tô muito feliz, velho Minha mãe Um beijão, mãe Um beijão Te amo Te amo, mãe Te amo Te amo Fala pra eles As metades que eu fazia Meu filho Naquele celular Era cada tiro de AW Que eu dava, velho Cada hora ganha Nossa Bora ali Bora ali Bora ali Foi bem aqui que eu morri Pra um hack, ó Bem aqui, ó Galera Eu morri pra um hack aqui, ó Eu tava aqui Eu peguei couve aqui Aí na hora que eu fui Sai correndo Teitei Só dois tiros da K47 Sai, Game Taus Nem usava AW de letra Mas jogava direitinho É, era verdade Verdade, verdade Jogava fino, velho Da AW de celular ainda Mas depois eu gostei demais, velho Eu sou Snipe em cor Todo jogo que eu jogo Eu sou Snipe, velho Adoro Snipe, velho Eu só não pego Tem vezes a K98 Porque ela é meio troll, né, velho Tira um pouco o dano na Na No corpo Por isso que eu não gosto Eu vou jogar com o Akizu depois Eu acho que esse Rian nem é do Da Guilda Depois eu chamo o Jean pra jogar Quando você ver que já tá acabando Você entra lá no jogo que eu vou te chamar Mas fecha o mic Que ninguém vai falar não lá Opa, outra carro Por que você não vai ganhar nada? Não entendi Foi nada, velho Agora Será que vocês viram Os caras viram o cara aqui, velho Opa Nossa, você tem que amassar um pouco, velho Ah, papão De boa, de boa Papão Gui, papão Viu, volte Tomei Quase acertei Merda Vem fogueira, vem fogueira, fogueira Sai da frente Consegui acertar o cara Vocês viram isso, velho Vocês viram isso, velho Poxa, doido Olha o cara na minha frente Eu consegui acertar ainda Mas aquela bastãozada que eu dei na cabeça do cara Não, velho Poxa, cara Que merda Foi bem na hora do nooscopo Eu tenho certeza que aquele nooscopo ia na cabeça, velho Cara, papo geral Papo geral Geral Você tá doido Não, velho Eu não tô acreditando, não Ah, isso Papado Mas é munição Eu já achei 3K Mano, eu tô achando que K98 tá dropando muito, velho E 2X K98 2X Tá dropando Pra um Pra um Pra um É Deixa eu ver uma palavra que não é muito Opa Pra um periquito É Dropando pra um periquito Salve, bro Salve, bro Salve, bro Tira print Print, print, print Salve, bro Agora segura, velho Segura, velho Segura, velho Segura, bro O cara sabe qual joga o fino Na W, bro E já veio dropando, bro Segura, bro Vou incorporar o piozinho, bro Vou incorporar o piozinho aqui Piozinho Ô, velho Pegou 74 balas de álcool em uma partida, velho 79, 64, velho Salve, bro Sabe como eu sou na W, bro Sabe como eu sou na W, bro Subir fazer live, velho Não, eu adoro, velho E mesmo que eu não ganho nada Não ganho nada Eu adoro, velho Isso é louco Eu adoro fazer isso, velho Vai, prende Você Doi Loucura Loucura Pagando de doido Tô com medo de cair dessa ponta Paro de renderizar Mata esse cara, bro Mata esse cara, bro Caguei, só vou perder Vou perder, claro, né Olha lá o cara Tem Ô, lixo Ô, lixo Não Eu ia mirar pra dar um noiscope Oi, velho Eu quero Eu só quero matar no noiscope Faz o partido Carinha, velho Parou de renderizar Sou eu que comento nesse periquê É porque os caras só Só coisa, velho Só assiste Os caras não gostam de comentar, não Ô, louco Eu nem vou relar esse kit Tô de hack Sou hack da AK-47 Tá ligado? Tá Nem ferrando Nunca vou usar hack Emotivo adverte Nunca usei hack Ai, que duro Ai, que duro Isso aqui não tem a cara drop, velho Só a cara tirada W Tem ninguém ali Oxe Esse trap tava c... Não, tava Não Vai, que duro Tem cara de lançar ali Toma 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 Vai segurando Vai segurando Mentira, velho Mentira, velho Olha que comédia Eu miro na cabeça do cara Eu miro na cabeça do cara, velho E dou no escopio E o cara vai lá e papa Você tá doido Para, Victor Fazer isso É gay, é? Eu tô streamando Para, isso aí é chato Sergipe Space Vai escrever lá Vai, vai, vai É doido Eu não me inscrevo no canal de amor Não é de viado, não Cala a boca, velho Cala a boca Não é de viado, não Melhor o guilda de Sergipe Cala a boca Melhor o quê? Diga aí Para os bagaços aí Cala a boca, velho Sai daqui Tá o que? Ele tá no Discord? Não Não tem não, velho Como falar Discord E fazer a live No tempo A moto, lá Ai meu Deus, velho Toma Clipa aquela bala que eu dei Do louco, doido Cinco balas de lança Essa é boia Essa aí não vai nem tem graça Graça teve, né? Aquela bala que eu dei da W Foi monstro A boia Aqui é a SSE Quer pagar de dor, gente? Entre lá, vajampo Te amava No cu O que é os outros ainda? Hã? O que é os outros no cu? O quê? Cala a boca, velho Para de xingar Não tô xingando nada Quem andre jogar na live? Não Não esquece Não esquece O O O B Papai B Fals Da gol Na live Na live, parceiro Da coisa Na live do Zidane Eu mirei na cabeça do cara Tirei a mira Atirei Pegou o tiro Só que Só que o cara Já tinha matado Chega e sai o sangue Sério Deixa de enjoo Não pode ser play Fora do clã Beleza Ah, tá Não pode play Fora do clã Oxê Essa luz Ah, eu tô chamando o cara Toda hora, velho Que eu não posso chamar Oh, louco Fechou No safari Oh, foi mal Já aí Eu não posso chamar a cara de fora do clã Não Cê é louco, fi? Caz, 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 caz Uhum, uhum, uhum Uhum, uhum, uhum Quinze quio Não, não, não Tô na bola Não vai dar pra pegar o pinheiro Não, seu merda Não vai dar pra pegar o pinheiro Aí fica fácil, né? Que tá jogando no clássico Quem disse que eu tô jogando no clássico? Aquela foi clássica Essa aqui é Cala a boca, velho Assista em uma live Assista em uma live, vá Assista em uma live, vá Que é multiemoção Joguei um lance interessante vídeo O cara O cara foi e finalizou Papada Parcero, eu tô streamando Não posso ficar Mil, 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 mil Mil, 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 mil Eita, essa vai ser treta Ela vai pra ela ser fera Ela tem que ter emoção Então vamos Vamos cair aonde? Tá me fazendo de besta, bro? É porque Não É porque eu não posso Chamar play de fora do clã, não, velho Foi mal Olha lá, eu vou matar Não, ele já pegou a arma Que eu já escutei, ó Vixe, Maria Ó o cara ali, ó Ó o cara ali, velho E tem outra aqui dentro, ó Vixe, Maria Tá, vou matar um que tá aqui, ó Poxa, não tá aqui, não Vixe, Maria Ui, o que eu achei Vixe, Maria, tô sem colete Eita, pega Oxe, cadê esse cara? Oxe Não, não puxa, não Eita Mitei Mitei, mitei, mitei Mitei, mitei, mitei Gente Vai me salvar, não, velho Pô, eu pensei que você ia apagar de dojo Mitei, mitei Mitei Mitei, mitei Não quero saber, mitei 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 Me matei Mitei Foi mal, gente Ô, um tchauzinho Eu queria o Debb, velho Só queria o Debb Mitei, não quero saber de nada Mitei Mitei, Mizunga Ui, achei meu bebezinho Você vai ver a minha padrão não sai do cara, velho, agora Com esses caras de... De coisa Ah, porcaria, me esqueci que esse pneu não é automático É... Vocês estão pensando na mesma coisa que eu tô pensando? Não é me estourar no barril Eu quero jogar de crossbow Agora vamos mitar Agora é mitar, gente E o... Sabe por que eu quero jogar de crossbow? Pra completar a missão aí Dos emblemas Eu não tô com passe de elite Mas o próximo eu vou comprar Mas... Eu quero... Eu quero ficar com muitos emblemas, tá ligado? No passe branco Quero pegar 180 nesse Mas acho que não dá, não Rank não voga habilidade Comenta aí, galera Comenta aí Quem comentar É... Quem comentar aí Eu vou dar Vixe, Maria Vixe Ô, o chat Voltou Ô, só vou terminar essa partida aqui, véi E vou encerrar a live Essa... Olha Matou dois na panela Porcaria é essa Comenta aí, galera Quem tá na live, comenta Deixa de ser retardado Vai E vai procurar uma guilda decente Ah, mesmo Não dá pra vocês entrarem Porque se vocês fizeram o teste Reprova Vá jogar, vá Vá jogar Platina 4 Tem 14 na live Tem 17 E diz ele que é a melhor guilda do Nordeste Falei do Egipto Não falei do Nordeste Tá, eu tô bem Eu acho que não tem nem outra Outra não, né, véi Pra competir com nós Valeu pelo like, seu monstro Ah, véi Eu quero matar a cara na crossbow Eu falto matar oito caras ainda, véi Na crossbow Vixe Não vai nem dar, véi Eu preciso matar oito caras na crossbow aqui Olha o cara da W, ó Ó o Dodinho da W, ó Olha Me dê essa W, vá Que eu sei usar mais que você É o ruxo Ó o cara aqui Ô pandinha, pandinha, pandinha Pandinha Olha o Paga de Dojo Olha pro Paga de Dojo Era pro da crossbow Eu me esqueci Toma, tiro no rabo, ó Toma outro Vou finalizar esse merda Jogar de cara não, beleza De crossbow Vixe, esse aqui Tinha muito kit Porra, porra Porra O Papai Noel me matou O Papai Noel O Papai Noel Me matou O Papai Noel me matou Bora ruxar Bora ruxar Olha pro louco Ele botou Quer pra achar quanto Eu tomar um capa aqui, ó Vou tomar um capa Ó, eu vou tomar um capa Ruxar ele de crossbow Vixe, é dois Errei Matei Ah, véi Vixe Vixe Matei 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 Mentira Tô acreditando não Como é que tá esse cara aí, véi Olha a bamba, manso Cuidado que explode Ih Beleza, galera Eu só vou terminar essa partida aqui Nossa, tem 17h assistindo, hein Olha que delícia, hein Dá um like Dá um like que a galera vai seguindo Essa é boia Mais um boia, véi Ixi, eu tô da SKS, véi Nem percebi, ó Se não dá um like Os todos vão seguir Porque Esqueci de dar o like É Salve, bro Tem uma hora e meia de live, bro Vamos essa e mais uma Depois tu encerra Beleza Beleza, beleza Beleza Marilva, véi Olha quem tá falando na live Viu aquela Aquela cacetada de bastão Que eu dei no cara Opa, opa Já vou sacar na arma Porque isso aqui vai ter trocação Eu confesso que eu não sei jogar muito com essa arma Opa Vou subir aqui Porque eu quero o kill O quê? Ninguém tirou nisso Só vou dar no capa Matei Ah, eu queria capa, véi É mó lindo aqueles capas da SKS Que o cara tá aqui Igual bosta Esse cara vai ter outra, com certeza M4 Não tem mira Sabia Meu querido sol Ilumina minha praia Onde brincar Meu querido Tem só tem mais? Gold, gold, gold Copas Eu acho que eu vou arrumar Ô, João Se eu quiser Tipo Se eu quiser arrumar Um X-Clan Eu posso arrumar? Manda aí Se eu puder, né? Não sei se eu tenho permissão de iniciar a X-Clan Pode, claro É só falar comigo Beleza Acho que eu vou Beleza, beleza Mano, a live tá sem delay, véi Ó Delícia, cara Leve ter sem delay nenhum, véi Ó Mandei mensagem tem poucos segundos O cara já respondeu Isso é boi, né, véi Colete dois ainda, véi Treijão já dá pra ganhar Já dá Ó, galera Já dá pra ganhar essa partida, viu Quem aqui tá largando o doido na VSS aí, hein Dou sem mira, véi Eita É, errei quase tudo, né É mais, beleza Tá 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 na hora, né Uhum Tá o quê? Véio Beleza, beleza, beleza João Olha Esse joga fino Tem que tomar cuidado Porque aquela ali não é qualquer um não Lança a granada Meu Deus do céu, Berg Tem cara de lança Morreu Tem, 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 tem Boia, esse é boia É só o cara não tiver um lança Olha lá o cara lá embaixo Vou botar o joga aqui e vou trocar com ele Atira, velho Tira em mim pra tu ver Só atira, é só dar um tiro Lixo Ah, ele vai ter que correr, né Eu não vou ruxar porque Por que eu não quero Quero dar boia Se eu ruxar eu tenho chance de perder, né Se eu deixar ele vir pra ser, eu vou ganhar Vou ganhar, claro, né Isso é ser hip-space, porra XUFF Escreve lá no canal do XU Corre, véi Você vai morrer Ela tá ali Eu vi Joga granada não, seu anta É P90 É P90 É hacker Hack do joy Hack do joy Porcaria Era hack, véi Ave Era hack, véi Era lagado Não sei se era hack ou se era lagado Só sei que Aquilo lá foi roubado Ô, João Bora uma do ranked Pra fechar a live Bora do ranked Pra fechar a live Meu cu, caralho É do ranked Pra fechar a live Do ranked Ranked É, do ranked Essa parte não tá tão forte, não Porral da fama que diz, né, véi Essa parte não está tão forte Mano, tem um bote Ó lá, o cara lá no final Aquele lá é bote, ó Eu acho Aquele Ah, não, não é bote não Aquele ali era bote Fechar a live Pra fechar a live Do ranked Com meu amigo Jau Cara, é Jau Ui 2.500 pontos Se eu der um boy agora Amanhã Eu dou outro Na primeira parte do dia Já pula Essa gente tem que dar uma sorte É clássica, doido É ranked Coloquei ranked, doido Não é não, clássica Você é doido Eu coloquei ranked Você não viu não, foi É doido demais Eu coloquei ranked Olha, peguei uma bela arma Pra início de jogo, né Já vou matar um cara Que tá ali embaixo Vi a cara Vi a cara dele Se for mal tesouro Eu morro Um pegou mapa Derruba Eu tô pra ele se mira Ah, não caiu Não caiu Hack Aquele lá Tá com a coleta Derruba, véi Miei os dois Porcaria Ave Maria, véi Ave Maria Não existe não, véi Eu botei rank Foi massa Finaliza Ah, faltou bala Deu, deu Eu botei rank, véi Nós não perde ponto, não Confia, confia Joga de fama Confia, confia Que nós não perde ponto, não Você matou o outro Eu nem vi, véi Você matou o outro Matou Não tem um assistindo Confia que nós não perde ponto, não Fala um negócio desse, não Que menos cinquenta e sete Você tá pagando de doido, é master Ele tá aí pagando de doido Pra você não levantar boia nessa partida Você é doido Ele tá aí pagando de doido Pra você ser doido Menos cinquenta e sete Dois no coração, doido Menos cinquenta e sete Dois demais, véi Não sei, tá doido Fala desse aqui Eita, véi Fala de jogar rank sem cal É isso Que menos cinquenta e sete É, essa é boia, master Nem te conheço mais um salve pra você aí Larga essa boca Um, eu vou jogar de fama Pô, essa é boia É, eu tô gostando Esse barulhinho aqui Tem doença Eu vi que o cara daqui de atrás Tá vendo, tem um colete e quatro Mas, que eu já pegou Ah, véi Que era tanto até que ué, véi Porra Gente, o cara Mil novecentos Completa, né Que top, véi Minha skin preferida, véi Top demais Eita Eita Menos cinquenta e oito Mata um Pera aí Não entendi Menos cinquenta e oito Mata um Ou é, mata Não, véi Dói demais, véi Dói demais Perder um bocado de ponta Assim de vez Dói no coração Dói na alma Eu me lembro No dia que eu perdi Setenta e dois pontos Pô, foi triste demais, véi Sabe o que é setenta e dois pontos? É setenta e dois pontos É setenta e dois pontos Foi umas cinco partidas Pô, por recuperar E depois eu joguei E depois eu joguei a outra Que eu perdi mais quarenta Aí lascou tudo Esbagaçou Mas nem foi nessa conta Três partidas Tu ganha quinze Uma tu perde setenta e nove Assim é foda, véi É caralho O fera aqui Que eu tô É pagando de dor De andar separado de você Porque eu tô sem arma de rush, véi Beleza O cara tem uma noção de jogo, véi Mas a Deus que eu tenho, véi Uma noção de jogo Não é humilhando quem não tem, véi Mas Puta merda, véi Teria sem querer Macrasbou Dodiça Teve cara por aqui Mentira Você não saiu, véi Quem? Foi Plactudum 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 Quem? Tô com os caras em M60 Ei, vixi Meu Deus Porra, esses caras Dão, tá Desde o começo da live, véi Hã? Esses daí Eu mesmo comentava Desde o começo da live, véi Não Você é doente, véi Sabe que tem gente que trabalha, né? Trabalha o que? De noite? Não, de dia, pô Criança sua roubando É, criança É porque aí você pensa que só tem criança, né? Tem o que aí Tem gente do seu tamanho Você é retardado É você vem falar com ela Falar merda da guild, é? Mas é uma merda O cara Passe no teste dela E depois vem falar comigo Aff Passa, rapaz Passa Como é que eu faço um teste? Você Eu mando o número do cara aqui no Fogueira Eu faço, eu Sai daí Você não passa, não Reprovou no teste da VK Eu sou Jean? Não Como é que faz pra passar? É o cara, véi Que você tem uma noção de jogo, boa Fala comigo, Adrinho Eu só passo e não aceito isso Tá com a maga da sua cara Olha aí O que é? Olha aí, seu parceiro É cego? Onde? Ele tá jogando na VK VK não Tô na SSR SSR Passa Passa não Aí Passa Passa não Morre na platina 4 Esse bicho aqui que tá falando comigo Bota aí pra fazer Coteado Parceiro Você não passa Não passa no que? No teste No teste Tá bom? Não, véi Só não tem Tem fogueira aqui Tem fogueira Eu parei de jogar faz tempo Mas você tá jogando Voltei a jogar hoje Com o Andrinho E ganhei uma Olha aí Não vejo jogar, vá 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 Cala a boca Chama tudinho aí no X1 Só tem um jogando comigo Anta Quem tiver na porra da live Vê que só tem dois assistindo Chama os dois que tá assistindo Tem três E daí a live já vai acabar mesmo Se ele tomasse banho Talvez Porque ele é feio Fed Se ele tomasse banho Talvez ele passasse Um cara aqui, né, véi Um cara que faz o teste com os caras Bota aí Bota o quê? Tá escutando aqui Na hora, parceiro Pode botar esse seu teste aí Qualquer hora Pra ver se eu não passo Você não passa, véi Dá pra entender que você não passa, véi Ô Thiago, não, nem foi que você já me virou jogando Eu já te vi Bora jogar um aqui Pra terminar aí Ô Nanã, diga a ela quando eu terminei essa parte de abo Tem que terminar a live depois Tem quando eu sumo Tem quatro No momento Como ano é isso? É Sergipe Space Sergipe o quê? Sergipe Space Espaço em inglês Termina essa partida aqui Me chamo pra essa guilda Tem que fazer teste Tem que fazer teste Tem que fazer teste Tem que fazer teste Vixe, eu tô sem nenhum gel É melhor não escamperar aqui, vai Casa verde, casa verde Vou botar uma mina até a resta daqui Restra aqui E uma aqui Entre dentro da casa verde aqui, entre dentro da casa verde As minas é minhas, fica ligado aí Ixi, eu troquei meu IP40 Agacha, 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 pega a arma de UG, agacha Deixa eu ver aí, me desculpa, tá Oi Porra, não tem imagem HD aqui nessa, porra Mais feia, braba Próxima live eu coloco, eu só coloquei pra ver se não ia Tá meio feia a live mesmo, mas a próxima Tá meio feia, tá parecendo graça É porque Eu coloquei essa aí mais fraca pra coisar Pra ver se O próximo melhora a imagem Vou tentar sair só pra ver se funcionava direito Eu falei, João Que nós não íamos perder Cadê, tá ganhando quanto dinheiro aí? Não tô ganhando dinheiro não, velho Xinha, tô tomando bala Oxi, morreu Tá cagado, botei a cara ali, velho Foi mesmo, foi Grosa Grosa? Grosa De graça, velho Foi mal O que é esse? Ui, eu derrubei na mina terrestre Eu sou um mito Poxa, doido Tem um cara ali que eu já vi Tem gente querendo fazer Dez peça bosta, velho Derrubei um cara na mina, velho Tomando bala, tomando bala Volta o chão Porra, Gustavo Você é o cara da conta mais Baia que fizeram live Que eu fico todo Feito skin de arma O cara aqui ganhando dinheiro? Sei lá, velho Acho que não, né? É só que essa porra aqui não tem coisa, né? O vídeo não se pegava É claro, velho O canal de streamer, né, velho 82 inscritos E 592 E... 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 Não tem não o que fazer Eu tenho mais o que fazer do que você, sabia? Por quê? Eu trabalho Coletei 4 Não vou nem tretar, velho Olha o drible que eu dei no cara Ui Tomei Ah, não Ah, não Ah, fraco Oi Ganhei 17 pontos, velho Galera, valeu que eu vou ter que finalizar a live por aqui Valeu Se você gostou da live Se inscreve no canal Segue nós aí no Instagram Valeu É nóis Fui Se inscreve no canal